Paulo Souza aproveita a coletiva de imprensa para cobrar reforços à diretoria do Flamengo. Fabrício Bruno e Mateuzinho falaram do Clássico e Bruno Henrique será reavaliado e preocupa para o jogo decisivo de domingo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você vai lá, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de mais nada, gente, futebol é zoação. Se não tiver zoação, pode acabar. É muito mimimi. Então, vamos começar esse vídeo aqui zoando o Fluminense, que foi eliminado ontem da pré-libertadores para o Olímpia. O Fluminense que tinha vantagem e foi eliminado nos pênaltis. E o Abel deve ter falado na coletiva, perder para o Olímpia no Paraguai é normal. Deixe sua risada aqui para o Flusão, que comprometeu o ano. Só com essa eliminação, o Fluminense deixou de ir para a fase de grupos da Libertadores. Perdeu aí 10 milhões de reais e já está em crise. Vai pegar o Botafogo e tentar uma vaga para a final do Campeonato Carioca. Quem diria o Fluminense fora da Libertadores com todas as contratações? E o Felipe Melo? E agora? Vai latir? Ruf, ruf. Ai, Fluminense. Zoação, gente. É do jogo. Ontem a torcida do Vasco zoando, a torcida do Flamengo zoando do outro lado. É assim. E o Mengão venceu por 1x0 e conquistou aí uma vantagem no jogo da volta que vai acontecer domingo. Agora o mando é do Flamengo, vai ser diferente. E o Flamengo pode perder por até um gol de diferença. Os jogadores que falaram ontem na zona mista, Fabrício Bruno, zagueiro, e o Mateuzinho, eles vão falar já já aqui no vídeo. Mas antes eu tenho aqui uma informação sobre o atacante Bruno Henrique, que será reavaliado hoje no CT Jorge Elá, o Nindrobu. Ele saiu ontem com muitas dores no ombro esquerdo, passará por exames e o atacante preocupa para esse jogo de domingo, o jogo decisivo aí contra o Vasco. Ele ontem saiu e deu lugar ao Lázaro. Vamos torcer aí para a melhora do Bruno Henrique, que ele esteja em campo para ajudar o Mengão. Ontem o Paulo Souza, na coletiva de imprensa, respondeu várias perguntas. Inclusive, a maioria foi sobre o estilo de jogo do Flamengo quando enfrenta adversários que jogam na retranca, que foi o caso do Vasco. O Flamengo não conseguiu furar aí esse bloqueio vascaíno e chegou ao gol com o pênalti, realmente foi pênalti. A arbitragem acertou no lance, o Gabigol foi lá e abriu o placar, fez o único gol do jogo, 1x0, que deu aí essa vantagem para o Mengão. Mas eu fugi um pouco do jogo e fiz essa pergunta aqui para o Paulo Souza. E ele aproveitou para cobrar à diretoria reforços e aguarda ainda as chegadas de pelo menos três atletas para fechar e qualificar ainda mais o grupo do Mengão nesta temporada. Paulo, Rafael Melo, canal Raflamelo. Eu queria dar uma boa noite para você e para todos. Fugindo um pouco do jogo, eu queria te perguntar como é que estão as conversas com a diretoria em relação a reforços. A gente sabe que a janela fecha dia 12. O Flamengo tem até o dia 2 de abril para escrever novos atletas para libertadores. Alguma oportunidade de mercado em relação à Ucrânia, tudo o que está acontecendo lá ou até mesmo da Rússia? Algumas posições, goleiro, volante, atacante, até para suprir a ausência do Michael. Ainda chega alguém ou está fechado, Paulo? Não, eu espero que chegue alguém. Desde bem do princípio, tanto o Marcos como o Bruno, dentro daquilo que foi a minha análise e continua a ser bem clara, nós para podermos atingir certos e determinados resultados em todas as competições, sabemos que temos que ter um elenco grande, de qualidade, muito similar, com características diferentes e há certas e determinadas posições que realmente são fundamentais, até porque depois do estadual, do Carioca, vamos ter um acumular de jogos até novembro e precisamos ir logo desde o início, logo de abril, vamos ter a Libertadores, daí temos que fechar com certeza algumas posições, mas acredito perfeitamente na capacidade do clube, na capacidade que o Marcos e o Bruno têm para poder engrandecer ainda mais a qualidade do nosso elenco. Aí você acompanhou o técnico do Flamengo, Paulo Souza, que pediu aí um goleiro, um volante moderno que saia para o jogo e um atacante aí para a vaga do Michael, que deixou o clube para o Al-Ilau. Será que a diretoria do Flamengo vai atender Paulo Souza? Hoje tem a coletiva de apresentação, daqui a pouco, 14 horas, mais conhecido como 2 da tarde, vai estar lá o Pablo sendo apresentado e respondendo às perguntas dos jornalistas e o Marcos Braz e o Bruno Spindel devem falar ao fim da apresentação do Pablo e a gente vai ficar aqui ligado. Qualquer atualização a gente traz aqui para o torcedor brunegro. Agora sim, os jogadores que falaram na zona mista, Mateuzinho e Fabrício Bruno, vão falar aí do jogo do Vasco, a atuação e do próximo jogo domingo. Se tem essa história de vantagem, se não tem, como que o Flamengo vai entrar em campo a partir de agora aqui no canal Raflamelo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz isso aqui. É Flamengo? Eu já tinha jogado outros clássicos, né? Eu já tinha jogado clássico em Santa Catarina, em Minas, em São Paulo em si, aqui o primeiro. Então, feliz pelo jogo, acima de tudo pelo resultado. A gente tem uma vantagem, agregar essa vantagem que a gente já tinha, né? Então, o clássico é sempre disputado nos mínimos detalhes e a gente foi feliz ali no lance de pênalti e o Gabi, com a sua mestre em bater pênalti, confirmou. Então, agora é dar sequência no trabalho e se preparar, descansar primeiramente e se preparar para o segundo jogo. Ô Fabrício, foram dois jogos recentes com o Vasco e no próximo final de semana, no domingo, o Vasco vai ser obrigado a ir para o ataque. Diante do que você viu nesses dois jogos, hoje em campo, diga-se de passagem, quais são os maiores cuidados que o Flamengo vai precisar tomar com o Vasco no jogo de domingo? Eu acho que cuidado a gente toma em todos os jogos. Acho que o Mister, ele pede bastante concentração, né? Então, a gente tem uma mania de falar, de a gente atacar marcando já para prevenir justamente os contra-ataques e em caso de algum escape, a gente matar e fazer a falta. Acho que a gente tem que estar concentrado assim como estamos em todos os jogos. É um jogo que a gente sabe que o Vasco tem que sair um pouco mais, então a tensão tem que ser redobrada e fazer nada diferente do que a gente vem fazendo. Fazer o que o Mister pede e com certeza vai sair classificação. Cara, eu senti a equipe bem confiante. Como você mesmo falou, todos os jogos contra o Vasco independente de qual seja a situação do clube no momento vai ser sempre difícil, né? Que é um clássico do Rio de Janeiro. Então, gostei. Gostei do time hoje. Achei o resultado muito bom. Claro que não acabou ainda. Domingo tem mais. Mas saímos satisfeitos hoje daqui do Maracanã. O Flamengo já veio para esse duelo na semifinal com a vantagem no saldo de gols, né? De empatar. E hoje com essa vitória pode até perder por um gol na próxima partida que se classifica para a grande decisão. Como é que você acha que tem que ser o sentimento, a preparação até esse jogo de domingo e como que você acha que o time vai entrar em campo domingo? Se joga com esse regulamento embaixo do braço, se não joga, o que você acha? Cara, nós vamos entrar para ganhar o jogo. Independente de ter regulamento embaixo do braço, nós vamos entrar para vencer, vamos entrar focados em fazer gols e não tomar. E é assim que a gente vai entrar domingo.